No nosso município, a taxa abusiva, o imposto, o esgoto não sendo tratado, o serviço péssimo, uma qualidade péssima, a água suja nas torneiras e as pessoas pagando por uma coisa que não chega nas casas. Portanto, eu agradeço o convite de estar participando aqui e dizer para vocês o seguinte, vamos continuar firme, a nossa Câmara criou uma comissão para estudar os problemas que a Copasa vem causando no nosso município, com o exemplo que foi feito em Pouso Alegre e outros municípios aqui. A ideia é essa, partir para o embate em Copasa, o município nosso não vai deixar barato. Obrigado.